Olá, eu sou o Cajor Antuílves e hoje vim buscar a Emojata Paiva, a T-MAX 2022. T-MAX modelo 2022 na versão TECMAX, portanto, sem mais qualquer tipo de atrasos, pista de testes. Vamos lá, sistema Killers, como já é habitual na T-MAX, isto é diferente, é só carregar num botãozinho, está ligada, ligar o motor, que eu quero arrancar antes que venha em algum carro, e pronto, isto tem muita tecnologia, mas por enquanto, é só mesmo o andar, quando chegar lá acima a gente vê do resto. Fecha a visar e vamos embora. Ah, vou mudar para o modo Sport, reparem nos instrumentos, Sport. Este motor está com uma genica que é uma coisa incrível, eu não me lembro se a antiga era assim, mas esta anda que se desunha. Eu lembro que o antes era um motor potente, mas eu acho que ainda está mais potente. De novo, eu estou a fazer o test drive sem saber nada da moto de propósito, portanto, para poder dizer que isto parece mais potente que o anterior. Pode ser só um fio, mas de memória parece melhor. Em termos de curvar, continuo com o mesmo problema da anterior, que é absurdamente boa, a ponto de uma pessoa não acreditar que está numa scooter, eu agora ia começar a pôr o joelho de fora, e se eu tento isso, como aconteceu uma vez, eu quase caio da mota, porque não há nada no meio para me agarrar a ela. É um problema de antes, uma pessoa esquece que está basicamente a andar de scooter, o que é brutal. É, um gajo esquece que está andando a scooter mesmo. Ainda tantos BMWs. Ainda vou raspar com qualquer coisa no chão. Não foi por muito. Considerando que isto é uma mota de 15.000€, eu gostaria de evitar uma espeta, portanto, deixar sempre uma margenzinha de segurança valente. Opá, maravilhosa. Maravilhosa. As curvas são sólidas e bem estáveis. É uma mota autêntica. Outra coisa que já reparei, que vou demonstrar agora, é que uma pessoa numa scooter normalmente agarra-se mais aos travões de trás. Mas nesta não. Uma scooter agarra-se aos travões de trás, porque normalmente os travões de trás são mais potentes. Tem um pouco mais de potência do que uma mota normal, porque temos sempre mais peso lá atrás, está lá o motor pendurado. Nesta não, assim que se carrega um bocadinho na manete do travão de trás, pá, ele bloqueia. É preciso ter cuidadinho, porque o travão de trás é muito potente e o peso não está atrás, como uma scooter habitual. Ou seja, isto conduz-se como uma mota normal. O que só ajuda a que o meu cérebro decida a implodir, a não conseguir compreender tudo o que se está aqui a passar. Porque eu estou sentado como uma scooter, mas a conduzir como um motão. Que maravilha! Isto é exatamente como as outras T-Max, é uma scooter desportiva. E mete desportiva nisso. Que isto anda, que é uma coisa doida. Pode não ter aquela velocidade de ponta e aquela potência de uma 700, por exemplo, do motor CP2 da Yama. Ok, não tem, tudo bem. Mas, se vocês tiverem um amigo que tem, pá, motões, MT-07 e por aí fora, nestas estradas de curvas, eles não vão lá de nenhum. Eles vão estar sempre a olhar para o espelho a pensar, mas que arraio, que é isto um gajo com uma scooter atrás de mim? Com um bocadinho de sorte, é, que arraio, que é isto um gajo com uma scooter a ultrapassar-me? E depois, quando é necessário, só carregando um botãozinho, estamos em modo normal e vamos aqui, alegremente, atrás dos carros. Ó pá, muito fixe. A seguir, vamos lá baixo à cidade, mas enquanto estou aqui parado atrás dos carros, eu posso mostrar uma coisa que eu gosto muito. Os instrumentos são brilhantes e tem um sistema de controle muito fixe. Por exemplo, eu quero só levantar o vidro. Aí vamos lá. Whip! Para cima e para baixo. Tem um joystickzinho aqui do lado esquerdo. Ah, quero punhos aquecidos, quero banco aquecido, controle de tração, posso mudar os instrumentos, tipo o aspecto dos instrumentos que eu já mudei, depois eu mostro isto melhor. E claro, ligação à app, sim, sim, eu sei. Com ligação ao meu telefone. Estão veram ali os meus últimos telefonemas feitos? E se eu quiser telefonar a alguém, vamos telefonar ao Paiva. Isto agora deve vir para dentro do meu capacete, vocês não vão ouvir. E está feito. Então vamos para o meio da cidade. O sistema KILUS, já não sei onde é que tem a chave, está aqui no bolso, ela está ligada e portanto, olha, vamos só mostrar a tecnologia num instantinho que isto tem. Podemos ajustar o vidro muito rapidamente, assim, para cima e para baixo. Este joystick é muito fixe, cima, baixo, esquerda, direto e dentro. Para a direita, podemos aquecidos, para a esquerda, o centro aquecido, isto é boé quente mesmo. Machine Settings, o que é que temos no Machine Settings? Grip Warmer, Seat Heater, o que é que isto faz? Ah, que giro! Dá para configurar os settings, quanto é que queremos cada um. Como é que está o Grip Warmer? Ok, pronto, giro. E configurar o control de tração, está ligado, luminosidade, manutenção, o relógio, o relógio. O relógio está mal, está autoadjustante, mas está mal, porque ele acha que é uma da manhã. Há bocado, ao meio dia estava-se a passar da cabeça. E se eu fizer para baixo, não, para baixo é o lado esquerdo, aqui. Eu quero aqui e quero vir aqui, aqui, áudio. Aqui dá para controlar a música no capacete, porque eu não vou mexer. Vamos ver, acho que posso mexer. Posso fazer play. Estão a ver? E agora é só a próxima música, a música anterior ao play. Deixa eu ver se oi-se. Está cá. Oi? Então, play. Ok, próxima. Ah, já percebi! Só preciso fazer play. E depois quando eu meto para a esquerda, eu passo para a próxima. Exatamente, ok. Agora vou expor para trás. Ou então venho aqui à app, onde tenho o áudio. Ou o telefone, como vocês já viram há bocado, com os contactos e fazer chamadas. E depois, tenho esta situação aqui da notification, está vazio, ou o header, que acabei de ser estúpido, carrei não estou errado. Para baixo, direita, dentro. E foi-se abaixo. Epá, isto é um problema do bluetooth com o telefone, eu tenho que desemparilhar e voltar a emparelhar, isto fica fino. Vá lá! Desculpem, estou a ouvir a música. Tadá! É ou não é catita? É um brinquedo, mas eu adoro. Ah, já agora deixa-me ver se eu tenho a tal notificação que ele estava a dizer. Estão a ver? Aqui o símbolo de app desapareceu. Cá está. Não deita. Ele apitou qualquer coisa. É a app está sempre a ligar e desligar. Tenho que reemparilhar isto tudo. Mas também para um dia só não vale a pena e já mostrei o que eu queria mostrar. Vamos embora. Portanto, dentro de cidade, é assim, mais apertado que isto, é complicado. Eu suponho que tenha vindo pela direita, aqui. Mas vão-te reparar que isto é o pior piso possível. Este é aquele tipo de asfalto que já só tem as pedras, estamos a andar em cima da gravilha. E, no entanto, nesta menina, zero problemas. Sempre a andar. Muito, muito, muito confortável. E tem, destes buracos todo onde eu tenho estado a passar, tem aquela capacidade estranhíssima que este E-MAX tem sempre e que me surpreende, que é, lá em cima na serra, suspensão super rija. Pá, super estável. Até aqui, estou colado ao chão. Não é? Mas depois, chego ao, aqui a piso mau. Apá, este buraco. Olha, um grande asfalto aqui, outro. Onde é que ia fazer rally? Pá, e não é, eu sinto, eu sinto as pancadas. Mas não é horrível. Viram? Ó, viram? Estão a ver lá, olha os saltinhos, mas eu estou na boa. Pá, eu queria ir a parar a música. Pronto, sempre mais rápido. O que é que a ti deve quase controlar a música ou na mota ou no intercom? Claro, preciso no intercom para isto funcionar. Duh. É preciso emparelhar o intercom ou a mota e o telemóvel à mota. E ela fala com um ou com o outro. Telemóvel para a app, vou entrar a comprar a música. Ah, e dá também para emparelhar aqui tanto o passageiro como o condutor. Por isso é que tem ali aquele simbolozinho, passageiro e condutor. Portanto, teoricamente, ela talvez consiga fazer partilha, ou pelo menos controlar a música para um e para o outro. Não sei. Mas pronto, tem toda a tecnologia que pode imaginar, inclusive punhos e banco aquecido, maravilha. E cá estamos nós outra vez. Piso ultra degradado, a ponto de o autocarro ir ali devagarinho para não mandar os passageiros aos saltos e nós viemos por aqui à velocidade que quisermos. Numa mota que é desportiva, aí é que está. Se eu estivesse a fazer isto e a dizer, é pá, isto realmente não se sente nada, sei lá, numa África Twin ou numa Teneré, percebia-se, mas isto é supostamente uma scooter desportiva e eu estou a enchê-la de pó branco. A Paiva vai adorar trazer a mota toda pintada de branco. Desculpa lá, Paiva. Peço imensa, desculpa, eu não sabia que isto estava assim tão mal. E depois temos controle de tração para ter a certeza que não temos stress nenhum. Estão ouviram? Controle de tração, gatita, e claro, ABS também. Como é normal, aliás, como é obrigatório, ponto. Controle de tração muito simpática, muito suave, sair das curvas, acelerar o fundo funciona muito bem, não é daqueles dos solavancos. E a moto aqui funciona de modo brilhante, é facílima de conduzir devagar. Depressa, super confortável. Estes espelhos são gigantescos, são muito longe dos chassis, mas são mais altos que os carros. Aqui não vou passar, porque ali é muito apertadinho, mas eu tenho que fazer isso, não é? Estão a ver? Dá para passar muito bem entre os carros, porque os espelhos são substancialmente mais altos que os espelhos dos carros. O que é bastante inteligente. Vamos andar, não vamos andar. Apesar de ser uma scooter grande, isto é uma scooter grande, mas não se conduz com uma maxi scooter. Esta moto é estranhíssima. Conduz-se com uma moto, mas aqui dentro de cidade conduz-se com uma scooter pequenina. Portanto, isto é um maxi scooter que não se conduz com um maxi scooter em situação nenhuma. Dentro de cidade parece uma moto muito mais pequena do que é e fora de cidade parece um motão. Descarraio! É maravilhosa! É a única coisa que eu posso dizer. Olha, test drive está feito, aprovado em ambos os aspectos, como é suposto, porque uma scooter de 15 mil euros tem que ser boa a fazer basicamente tudo e ainda tem que fazer umas torradas. Esta por acaso não faz as torradas, mas controla-nos o telemóvel e deixa-nos fazer chamadas. Portanto, ok, dou essa de borla. É maravilhosa! Isto é qualquer coisa de especial. Isto é o que acontece, quando uma marca ouve todos os críticos das motos, por exemplo das scooters, dizem, ah, as scooters são uma porcaria porque não viram nada. Ah, as scooters são uma porcaria porque normalmente são coisas metabásicas e nunca têm brinquedos e eletrónica e nada. Ah, as scooters são uma porcaria porque não andam nada. Estamos entendidos? E depois, claro, pá, vem com o preço a condizer. Se querem mais barato, não compram isto. Ah, muito cara! Pois é, mas tem tudo. Tem tudo e faz tudo. Quem é comprar isto? Epá, um gajo que sempre teve desportivas e que agora já tem alguma idade, já tem um joelho magoado, já tem as costas magoadas e não está para isso, vai comprar uma destas para ainda se conseguir divertir. O gajo tem uma R, mas uma R não é uma moto prática para levar para Lisboa, por exemplo, e quer ir para Lisboa, mas ainda quer ir divertido. Ou então quem quer simplesmente comprar a melhor scooter que existe, pronto, cá está. E pronto, é tudo, fui. Aqui está a apresentação da Maxi Scooter, correção, não é a Maxi Scooter, da Scooter Desportiva, que de tão incrivelmente boa, obrigou a concorrência a nem sequer tentar competir com ela e competir ao lado, por exemplo, a Honda com a XADV e a Suzuki, acho que já nem sequer vende as Burgos Menos Grandes, mas não tenho a certeza disso. É tudo. Fui.